Música 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 Olha que estás a ser filmada Música 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 Onde é que este carro já apareceu? O cozinho vem sentado. O cozinho vem sentado. Tenho o cozinho sentado. Hoje vou aqui com uma companhia que tem medo de andar de mata. Você está comigo? É só comigo? Não. Falando isso, está ficando louco. Manda lá uma chama de IPA. Manda lá uma chama que é para a gente ver. Está fria. Está fria. Está fria. Ah bom, olha. Está fria. 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 E aí? Está fria. Qual era o Pokémon que estava ali? Era um Golduck Apanha! Não deixe de fugir! Apanha! 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 Música Se calhar estará a ser ligado com uma tenta na bicicleta Está mentira a casa da Bahia não dá? É verdade Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Está mentira a casa da Bahia não dá? Não dá Você tem que comprar um número de 25 para dar um vaso é? Sim, sim, sim A gente vai desistir Eu acho que quer te fazer Vamos ver Onde você está agora? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.